Então muito bem, agora uma outra dica imperdível para quem não quer deixar mesmo passar em branco o dia da mamãe. É essa loja aqui onde nós estamos, a Intimus, moda íntima, a super loja da nossa dinâmica e versátil empresária Nayar Isabel de Oliveira. Ela que juntamente com a sua equipe, a Thalita, a Estera, a Jaciara e a Thaisa prepararam a Intimus cuidadosamente para atender você agora no dia da mamãe com aquele presentinho bem bacaninha, bem carinhoso, confortável com assinatura da Intimus e das melhores marcas do Brasil. Bom, a ideia é essa, para dar uma atualizada no guarda-roupa íntimo da sua mamãe, mas não é só roupa íntima não, tem muito mais opções aqui. Aliás, a Jaciara, que é uma das integrantes da equipe do quarteto da Intimus, moda íntima, vai apresentar para vocês agora, pessoalmente, algumas sugestões de presentes que ela selecionou para a sua mamãe. Então é com você, Jaciara. Muito bem, então nós estamos aqui com a Jaciara. Tudo bem, Jaciara? Tudo bem, Luciano. Que é a garota propaganda da Intimus. Está aqui a Jaciara, que trouxe para você algumas ideias. Tem milhares de ideias aqui dentro. Ela vai apresentar algumas aqui. Vamos lá, Jaciara, pode dizer. Luciano, temos várias opções de presente para o dia das mães. Eu vou apresentar algumas opções para vocês que estão vindo aqui comprar para a sua mamãe. Vamos lá. Bom, vamos lá, então, Jaciara. Começa com o quê? Essa é uma camisolinha de algodão, abertinha, bem confortável. Tem a pantufinha também, que faz o parzinho, para ficar um presente bem legal. Isso é para uma mamãe mais madura um pouquinho? Isso, para uma mamãe mais madurinha. Temos também esse pijama de fleece, que é um bem quentinho, com abertura, bem confortável. Está chegando o inverno aí, né, Jaciara? Está chegando o inverno, Luciano. Para as mamães ficarem bem quentinhas no frio. Temos esse também, que é um pijama de moletinho, ó. Bem quentinho também. Temos também a pantufinha, que faz o parzinho, ó, para ficar um presente bem legal para o dia das mães. Temos também a linha de calcinha e sutiã. Essa é uma linha da Del Rio. Temos um da Doloren, que é uma peça mais básica, super confortável. E temos a linha para as mamães jovens. Olha, uma peça muito bacana. Também. Um liganete. Ó. Está bom? Então é isso? Está ótimo. Muito bem, ó. Excelente apresentadora, excelente garota propaganda da Intimus. Jaciara, muito obrigado, viu? E para você que acompanhou aqui, está aqui. Você tem milhares de opções aqui. É só vir aqui que você vai sair daqui muito bem servido. Jaciara, obrigado, viu? Obrigado você, Luciano. E estamos aguardando todos vocês para vir aqui na loja comprar o presente da mamãe. Beleza, um abraço. E estamos aguardando todos vocês para vir aqui na loja comprar o presente da mamãe. E estamos aguardando todos vocês para vir aqui na loja comprar o presente da mamãe. E estamos aguardando todos vocês. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho